O seu cachorro, nesse momento, ele deve ter um processo traumático. Por quê? Ele pode ter sido, entre aspas, né, pego repentinamente, estava passeando tranquilo, daqui a pouco veio um cachorro doidão pra cima dele, então ele já, ação-reação, reagiu com o comportamento agressivo e automaticamente teve o reforço, que foi o seu reforço, a sua forma de como lidar com a situação, pra ele foi entendido como reforço. Às vezes a gente fala, não, mas Rafa, mas eu não reforcei. Eu sei que você não reforçou, eu entendo que você não reforçou, mas é que pra ele, ele aparenta um reforço. Pra ele é como se você estivesse reforçando, tá? Então, sempre entendido isso. Primeira coisa que você tem que fazer, para esses tipos de reforços.